Morte de duas pessoas, carros e caminhões também foram atingidos pela encosta. A rodovia ficou interditada por 10 dias para a limpeza, mas os reflexos para os motoristas duraram meses. O advogado das vítimas considera que a conclusão do inquérito da Polícia Civil, sem todos os laudos, foi precipitada. Foi meio que prematuro. Por que prematuro? Porque houve a conclusão do inquérito, né, com a relatoria do decado, o encaminhamento do Ministério Público. Só que não houve a inclusão desse laudo pericial geotécnico ambiental, que foi solicitado a diligência pelo Ministério Público agora recentemente e foi juntado agora pela Polícia Científica do Paraná. A concessionária apresenta que esse deslizamento é em decorrência da questão de chuva, né, que era imprevisível. Esse sistema de drenagem de água insuficiente, que agravou a questão do deslizamento. E, além de tudo, o próprio monitoramento da concessionária, que foi alterado de insuficiente, foi satisfatório sem nenhum registro de obra naquele local. Em nota, o Ministério Público disse que solicitou à delegacia que investiga o desmoronamento de terra na BR-376, a elaboração de um laudo complementar. O prazo para a conclusão é de 30 dias. Já a Polícia Civil destacou que não vai se pronunciar sobre esse assunto.